Salvações, bem-vindo ao Play XT, eu sou o Sam trazendo mais um vídeo de Need for Speed Underground 2 para você e vamos correr, vamos correr e é a única coisa que podemos fazer, quer dizer, a gente pode melhorar o carro também, melhor não, modificar o carro, mas isso não me interessa no momento E, bom, eu fiz algumas corridas, eu corri, quer dizer, é, tá pra chamar de corrida, né, aqueles rachas contra esses NPCs aí que ficam pelo mapa, não spawnou nenhum ainda E, bom, são bem sem graça as corridas, ainda mais que eu descobri um macete de como conseguir derrotar eles Eu levo eles pras vias principais, essas vias aqui de cima, ou essa aqui, onde tá essa concessionária E fico rodando por aqui até eles baterem no NPC, rodarem sozinhos, etc E eles dão muito pouco dinheiro, dão 100 dinheiros por vitória, tanto que meu dinheiro tá até um pouco maior ali Então eu desisti de correr contra eles, ainda mais que eles respawnam, então não faz muita diferença Talvez eu só corra contra eles se eu realmente precisar de dinheiro Mas enfim, vamos... vamos correr... umas corridas normais Já tem uma derrapa, eu já fiquei aqui de frente com ela E essa aqui mesmo Bora lá Ah, você parece um bom menino, por que não volta para... não, volta a casa e devolve o carro à tua mãe? Caralho Se quiser correr, será melhor do que... não, será melhor do que a suma que vão castigar por perder o carro da tua mãe Você escolhe, cara, não me faça perder toda noite Tá bom Eu só acho que essas corridas pagam uma miséria pelo custo das melhorias Enquanto no jogo anterior... você... ficava com dinheiro demais Aqui... você fica com dinheiro de menos Aqui... eu odeio o Drift nesse jogo Não é divertido 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 Ué, por que que não aumentou o multiplicador? Não entendi agora. Aí, fiz ponto pra cacete. Vejam eu terminando em último, né, a corrida. Fiz ponto pra cacete. Tá bom. Reputação, dinheiro. Bora pra próxima. Aqui é a oportunidade da capa da GTI Magazine. Um dos meus contatos me chamou para me avisar que há um fotógrafo da GTI Magazine aqui na cidade. Procurando carros maneiros para a capa do mês que vem. Vá até Estrelão no mapa. Quando chegar, lhe darei mais detalhes. É. Big guns from France representing GTI Magazine are in the crowd. Let's see if you can catch their attention. O que é? Então temos três, quatro... Quatro. Que isso, cara? Isso mesmo. Quatro eventos... Cinco eventos especiais. Que isso? Tem uma URL, mas a URL tem que ser a última coisa que a gente vai fazer. Tá bom. Tá, vamos para mais uma derrape. Isso eu vou só fazer derrape nessa... Nesse vídeo. Será que tá perto? Tá da perto também. Quer dizer, eu não sei quantas derrapes tem. Se tem três ou tem mais. Vou. Os NPCs nesse jogo aqui são sinistros. São muito resistentes. As batidas são um pouco menos dramáticas. Comparação ao... O jogo anterior. Ué, até nem corrida. Ao jogo anterior. Mas mesmo assim... São bem mais resistentes. Aqui dentro. Tá. Fala, parceiro. Entra aí. Deveria estar de cama. Pretende ganhar com essa lata velha? Garoto? Quer mesmo perder seu dinheiro? Não. Até porque mesmo se eu perder, eu não perco meu dinheiro, né? Acho que eu só não ganho reputação. Ou, às vezes, não ganho reputação. Eu não sei. Não sei. Pelo menos eu não tô perdido dinheiro. Não ainda. Olha que delícia. Ah, como eu queria poder usar outro no nitro. Queria matar. Não. 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 Que delícia esse Drift. RS Stings. Tá. 300, 350, tá. Bora pra próxima. Mensagem? Acabaram de chegar novas cores de neão para eu personalizar o seu carro. Vá à loja de acessórios na mais próxima e mude seu visual. Não. Não quero. Peraí como é que é? Vai ter outra derrapa lá no cu do mundo. Vamos embora, vai. Marca aí o GPS. Vai ali o NPC ali andando rápido pra cacete. É isso que eu acho estranho. Bizarro, né? Às vezes eles estão devagar que nem uma lesbo. Aí do nada eles aceleram que nem um carro de Fórmula 1. É um pouco irritante às vezes. Porra, ruim de fazer problema da porra. Vejo a hora de liberar alguma coisa melhor. Tem uns carros que ficam Liberados, não dá pra falar que é liberados Fora do modo underground, né Fora da carreira Eu testei alguns deles e são Bem tristes Bem tristes mesmo Mesmo com essas melhorias Que tem nesse carro aqui Eu testei, se eu não me engano Foi o 350Z Não tente com os carros que a gente libera Liberou no vergonha Tá longe isso aqui? Tem que segurar o freio de mão, senão ele não vira Nem desacelerar ou segurar o outro freio Freio de mão mesmo, senão ele não vira Foda que perde velocidade pra caralho Os oponentes estão um pouco se fudendo pra isso Peraí Ah tá, é um evento especial Eu achei estranho Correr contra essas carinhas aqui Esses corredores Aleatórios Aleatórios aqui em cima É horrível Ok Ei piloto, sim Você mesmo parra, tal Está pronto para derpar? Nós teremos toda noite Está esperando o que? Derrapar, né? Eu acho que eu já li Essa mensagem Faz certeza E é um derrape diferente Não é um circuito É um ponto a ponto Bora É, baby Isso aqui é um desacelerado E não joga Neste desacelerado Você vai ser desacelerado E desacelerado Desacelerado É, é, você começa no topo E trabalha o caminho Para o baixo Vai estar chegando Tão difícil Então como você disse antes Speed, dirigir e o handbrake São todos jogando É grande aqui Agora, só se pergunte Não sejam no tráfego Porque os locais Não vão estar na as notícias Então eles estão prontos Estão chegando em sua Bem Às mesmo tempo Quando esses fãs Vão você Vão as tríadas Possa os seus carros Está falando que se eu passar muito perto dos NPCs, eu vou ganhar mais pontos. Basicamente é só isso que ele falou. Acho que foi só a encheção de linguiça. Tentando parecer legal com essa voz. Esquisita. Eu vou deixar pelo menos eu usar o nitro. Porra, que mentira. E aí 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 Isso é uma corrida de desgarrada? Não. Quer dizer, é ou não é? Ih, pior que é. Desgarrada não, não. É uma corrida repetida. E aí 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 Ah, e aí E aí E aí E aí E aí E aí mais pneus. Antes liberou a ECU, agora motor, então não tem uma ordem. Voltei, né? Só que eu não estou seguindo ela. Em questão das corridas. Mas bom. A gente vai fazer mais corridas, mais isso aí. Vai ficar para o próximo episódio. Acho que no próximo a gente só vai fazer corridas curtas, né? É, uma, duas, três. É, três. Isso aí. Fazemos anos e a gente só vai fazer corridas curtas. Mas então... Bom, por enquanto é isso. Dá um like, se inscreve, se você gostou. Compartilha, ou deslike, caso não tenha gostado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.